Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Para hoje temos Dois Dedos de Fado com José Garrancho Bom dia José Garrancho Para hoje qual o fadista que se destaca? Bom dia João, bom dia ao nosso auditório Hoje trago alguém que canta muito bem Tanto que ficou conhecido por Príncipe do Fado Sendo assim tratado por toda a gente em Alphama Arturo Batalha Mas não se ouve muito falar nela, Garrancho? Pois não, é um daqueles que ficaram esquecidos Mas que ainda, se ainda estiveram entre nós Pois nunca ouvi dizer que morreram Tem 73 anos A última vez que ouvi falar nele foi em 2022 Há dois anos, quando o filho morreu Mas sempre cantou muito bem Então fala-nos um bocadinho do nosso Arturo Batalha Ele lançou em Alphama em 1951 Onde a mãe tinha uma tenda de venda de peixe E desde criança ouvia as canções das varinas e imitava-se Com 9 anos de idade já cantava nos cafés e nas tabernas de Alphama Quando tinha 14 anos, João Ferreira Rosa ouviu o cantar e disse-lhe para aparecer na taberna do embosado Que deveria ser a melhor casa de fados em Lisboa na altura E ele foi? Foi! Ele teve um bocado de vergonha, pensou em não ir, mas acabou por ir E o Fernando e o Ferreira Rosa Mandou tirar medidas para um fato Para estar bem vestido Lá a cantar Muitos fadistas famosos apareciam por lá Incluindo a Amália Rodrigues Que almoçava e jantava lá frequentemente Um dia o João Ferreira Rosa Mandou cantar um fato para a dona Amália O Arturo Batalha Muito envergonhado e nervoso Cantou e Amália Rodrigues bateu palmas no final E ele fugiu para a cozinha envergonhado Não me digas É verdade Mais tarde em 1971, com 20 anos Venceu a grande noite do fado de Lisboa no Coliseu Teve uma grande carreira profissional Sendo considerado um dos grandes do fado Com uma voz única que distinguia dos demais E que vamos ouvir o príncipe do fado cantar Vamos ouvir Mundo de Inverno Que foi escrito para ele Uma letra e música Por o grande violista de fado Paco Gonzales O Paquito Sim senhora Então vamos ouvir o nosso príncipe do fado Obrigado Até dois a quinze dias Até dois a quinze dias Um grande abraço Um abraço Desde que deixei a minha vida É choro de criança abandonada Perdeu o teu amor Anda perdida Nos abraços De uma longa madrugada Desde que deixei uma ansiedade Empoi-me a sua dor Que me devora E à noite Na lareira Na saudade Naquela supração Que por ti chora Mundo de inverno Mundo de inverno Corpo gelado Sem o teu corpo Nos lençóis Neste meu fado Mundo de inverno De angústia louca Sem o carinho E o calor Da tua boca Desde que deixei Tudo é tristeza Tudo é caminho errado Na minha alma É o arrastar do tempo Na certeza Que nunca O teu amor Meu ser acalma Desde que deixei Mora comigo A voz Amarga e louca De paixão E eu sinto Que sou outro E não consigo Calar este maldito Coração Mundo de inverno Corpo gelado Sem o teu corpo Nos lençóis Deste meu fado Mundo de inverno Mundo de inverno Angústia louca Sem o carinho E o calor Da tua boca Mundo de inverno Mundo de inverno Tem o carinho E o calor E o calor Da tua boca Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvour FM Amor Dois dedos de conversa Amores Dois dedos de conversa Dois desman Dois dedos de conversa A CIDADE NO BRASIL